Essa música. Olha, a imprensa principalmente gostou muito desse esquema nosso. A imprensa gostou? Nossa, foi uma coisa. Não, porque inclusive eles acharam muito diferente, porque em música popular, eles eram que nunca viram um cantor exatamente usar uma formação assim erudita, adaptado pra música popular, né? Sim. Então, foi uma coisa que agradou muito. Olha, bom! É, todo mundo sabe, mas só pra reforçar, e quem vier de outro estado, de repente, pega. Ópera Cabareta, na rua Rui Barbosa, 354, lá no bairro do Bixiga. E Júlio César e a Claudete estão de quinta a sábado fazendo espetáculo. A Irede Cardoso, que me perdoe, uma saudosista de marca, estava pedindo pra Claudete cantar a Primavera. Neizinho também, que já sofreu muito com essa música. A dor de cotovelo que já teve com a Primavera. Também vai me perdoar, vocês não vão ouvir Primavera. Eu queria que você cantasse uma música de Roberto Carlos, que eu acho que você canta tão bem as músicas do Roberto. É, o Roberto e o Vinícius são dois compositores que me identificam muito, sabe? Eu gosto muito... Vinícius fez até música pra você cantar, né? Ah, tem alguma coisa quebrando aí. Foi o apelo, realmente... Nesse momento, tudo afora, deixar ficar. Eu te proponho, te dar meu corpo, depois do amor, o meu conforto. E além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz, eu te proponho. Na madrugada, vou ser cansado, te dar meu braço, no meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho, não dizer nada, seguirmos juntos, a mesma estrada que continuar, depois do amor, no amanhecer. Eu te proponho, não dizer nada, seguirmos juntos. Eu te proponho, não dizer nada, seguirmos juntos, a mesma estrada que continuar. Depois do amor, no amanhecer. Baixinha é fogo. Baixinha é fogo. Olha aqui, tem o tempo ainda? A baixinha é fogo. Tô vendo a cara dos marmanjos todos. É de Newton. E depois do amor. O amor existe. O amor existe. Bom demais, Baxin. Obrigada, querida. Um sucesso para os dois sempre. Obrigada. Todo dia, às 9h10.